Gente, começando mais um novo vídeo de Mass Effect 2 apresentado por mim. Esse curso seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe o like e peça o botão de inscrição para mais detonar de 100% da platina, que esse é o caso. Vamos abrir o mapa da galáxia. Para o Max Relay. Vamos aqui para... Vamos aqui para o Max Relay. Vamos abrir o jornal aqui. Vamos fazer essa aqui. Project Firewalker. Surveys, Seeds, Sides, Tomacaté. Ok, vamos fazer. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Geth dropship detected. Tchau. Acquired. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acquired. Tchau. 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 A nave tá levando e tirando Fera Me explica isso Rapaz Eu tô girando aqui E a nave levando tiro Mano Eu tô girando E a nave levando tiro Milagrosamente Broda Acerta a porcaria Do tiro mano Puta que merda Broda Puta que merda mano Eu tô levando tiro Sem ser atingido Puta que merda Extraction complete Warning, get forces detected Tem que morreram já Tem que morrer no cara Mas não tem que morreram já Mas não tem que morreram já Minha 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 Como vai? Aleluia mano, aleluia mano Aleluia mano, zero em que mano? Que eu completei com os servers sítios localizados Seja obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo